Olha mais um sucesso hein menino Alô Vilmar Ferreira O potêncio é de Tocantins Tamo junto Vilmar Ferreira Divulgações Polícia é Tocantins Vem dançar comigo, vem dançar comigo Meu coração se parece com você Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar contigo Ó, vem dançar comigo, vem dançar comigo Meu coração se parece com você Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar contigo, mas tá no interior É desse jeito, nós chega e dança a noite inteira A poeira subindo, a galera curtindo Cantor já tá ligado, é no charminho da menina Vem pra trás do palco, vem fazer aquele amor gaiado Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo Festa, festa no interior, eu quero de novo Eu quero de novo, eu quero de novo Festa, festa no interior Festa no interior, é boa demais, é boa demais É o mar vermelha, divulgações, o mundo tem certo Vem dançar comigo, vem dançar comigo, meu coração se pareceu contigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo Eu quero dançar comigo, eu quero dançar comigo O meu coração se pareceu contigo Vem dançar comigo, eu quero dançar comigo Eu quero dançar contigo Festa no interior, é desse jeito, nós chega e dança a noite inteira A poeira subindo, a galera curtindo E o cantor já tá ligado, é no charminho da menina Vem pra trás do palco, vem fazer aquele amor gaiado Vem, vem, vem Eu quero de novo, eu quero de novo Eu quero de novo Festa, festa no interior Eu quero de novo Eu quero de novo Joga pra cima e vem comigo Vem com Donateli Chamei ela pra sair, pra gente se divertir Faz tempo que tô te querendo, hoje ela é esse sim Pra minha surpresa, só vem quando cheguei lá Essa novinha tem um talento peculiar De rodada em roda, eu vi que ela não caía Eu fiquei, bebo o primeiro, vim chá e foi govardia Essa novinha bebe, essa novinha bebe Se seguindo nos stories, pras amigas, pirigete Essa novinha bebe, essa novinha bebe De seiscentas ou em tronco, latinha ou long neck Essa novinha bebe, essa novinha bebe Será que ela não vai mais sair do tempo Essa novinha bebe, essa novinha bebe Puta que pariu, não sou sócio da bebe Atualizei! Pra cima! Chamei ela pra sair, pra gente se divertir Faz tempo que tô te querendo, hoje ela é isso sim Pra minha surpresa, só vi quando cheguei lá Essa novinha tem um talento peculiar De rodada em rodada, eu vivi e ela não caía Eu fiquei, bebo o primeiro, vixe aí, foi comordia Essa novinha bebe, essa novinha bebe Recebido nos stories, pras amiga periguete Essa novinha bebe, essa novinha bebe De 600 do litrão, latinha ou long neck Essa novinha bebe, essa novinha bebe Será que ela não vai mais sair do boteco? Essa novinha bebe, essa novinha bebe Puta que pariu, não sou sócio da Ambebe Get up on the floor, dancin' on the low Get up on the floor, dancin' to break a Spirit Get up on the floor, dancin' to break a Stelle Get up on the floor Dancing Fim para terraireira de bibliócionais, educação dos cantinhos Para mexer agora dançar saquinha do Natelio Medinho Olha o repertório Eita novinha preparada, tua sentada é demais Gostadinho adrenalina, gostadinho arregoada Ela beija, ela dança, joga a roupa, não se canta Seu coração é de gelo, mas na tua roupa sai chama Ô desce, entenda, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá um zoom Ô desce, entenda, rebola esse bumbum Viral no app, bebezinho, sugerido no Instagram Ô desce, entenda, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá um zoom Ô desce, entenda, rebola esse bumbum Viral no app, bebezinho, sucesso no Instagram Em nome de VT e Fora de CDA A loja que me veste, alô Júlio Mendes, tamo junto irmão Olha a pegada, olha a pegada Ele tá novinha preparada, tua sentada é demais Gostadinho adrenalina, gostadinho arregoada Ela beija, ela dança, joga a roupa, não se canta Seu coração é de gelo, mas na tua roupa sai chama Ô desce, empina, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá um zoom Ô desce, empina, rebola esse bumbum Viral no app, bebezinho, sugerido no Instagram Ô desce, empina, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá um zoom Ô desce, empina, rebola esse bumbum Viral no app, bebezinho, sucesso no Instagram Eita, forração Saqueada na pele Macuba Alô meu patrão, Wilson, estúdio V7, tamo junto meu rei Que solinho é esse, Brasil? Saqueada na pele Chama E o forró tá bom, se liga nesse som Venha curtir comigo, vem mulherada, cai em cima de batom Mancha minha roupa toda, eu quero é curtição Essa é a pegada boa, top do Maranhão Ô vem pra cá do saco, cai nesse forró A galera tá do saco, tá te dando chinelo, derramando sua Ô vem pra cá do saco, cai nesse forró A galera tá do saco, tá te dando chinelo, derramando suor Ô vai doidinho, mas caba marra negra, garra, pega, beija Ô vai doidinho, mas caba marra negra, dança a noite inteira Ô vai doidinho, mas caba marra nega, garra, pega, beija Ô vai doidinho, mas caba marra nega, dança a noite inteira Bora mexer, bora dançar daquele modelo Filma, ferreira, divulgações, oponência, botou cantins E o forró tá bom, se liga nesse som, venha curtir comigo Mulher tá cá em cima de batom, mancha minha roupa toda Eu quero é curtição, essa é a pegada boa, top do Maranhão Ô vem pra cá dançar, cai nesse forró A galera tá dizendo, tá tirando chinelo, derramando suor Ô vem pra cá dançar, cai nesse forró E a galera tá dizendo, tá tirando chinelo, derramando suor Ô vai doidinho, mas caba marra nega, garra, pega, beija Ô vai doidinho, mas caba marra nega, dança a noite inteira Ô vai doidinho, mas caba marra nega, garra, pega, beija Ô vai doidinho, mas caba marra nega, dança, dança Ô vai doidinho, mas caba marra nega, garra, pega, beija Ô vai doidinho, mas caba marra nega, dança a noite inteira Ô vai doidinho, mas caba marra nega, garra, pega, beija Ô vai doidinho, mas caba marra nega, dança a noite inteira Pra cima Essa aqui vai pra todos os forrozeiros do Brasil Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se tem festa eu tô dentro, fim de semana inteiro Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se vai rolar um design, pode chamar meu parceiro No clube da cidade, salão do interior Na praia ou no posto, tô dentro, senhor Se tem paredão, tem novinha rebolando Tem resenha, tem disante, tem carro balançando Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se tem festa eu tô dentro, fim de semana inteiro Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se vai rolar um design, pode chamar meu parceiro Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se tem festa eu tô dentro, fim de semana inteiro Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se vai rolar um design, pode chamar meu parceiro Porrozeiro, porrozeiro, no clube da cidade No salão do interior, na praia ou no posto Eu tô dentro, senhor Se tem paredão, tem novinha rebolando Tem resenha, tem disante e tem carro balançando Porrozeiro, ó Eu sou porrozeiro, se tem festa eu tô dentro Porrozeiro, porrozeiro Eu sou porrozeiro, se tem festa eu tô dentro Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se vai rolar um design, pode chamar meu parceiro Porrozeiro, porrozeiro, eu sou porrozeiro Se vai rolar um desanjo, pode chamar meu parceiro Começou a vaquejada e o vaqueiro bom chegou Melhor esporte do mundo, a vaqueira ama, disparou! É o esporte que eu amo, é o que me deixa feliz Tá no sangue nordestino, sou vaqueiro raiz Tu anda a pegar de boi, cavalo com encelado Derrubando por na pista, a disputa é acirrada É o que eu amo, a fazenda cheia de gado Eu tenho um grande amor, meu Deus que vida abençoada Vem! Uou, uou, começou a vaquejada e o vaqueiro bom chegou Uou, 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 melhor esporte do mundo, a vaqueira ama, que é show Uou, 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 começou a vaquejada e o vaqueiro bom chegou Uou, 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 melhor esporte do mundo, a vaqueira ama, disparou! É o esporte que eu amo, é o que me deixa feliz Tá no sangue nordestino, sou vaqueiro raiz Tu anda a pegar de boi, cavalo com encelado Derrubando por na pista, a disputa é acirrada É o que eu amo, a fazenda cheia de gado Eu tenho um grande amor, meu Deus que vida abençoada Uou, 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 começou a vaquejada e o vaqueiro bom chegou Uou, 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 melhor esporte do mundo, a vaqueira ama, que é show Uou, 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 começou a vaquejada e o vaqueiro bom chegou Uou, 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 melhor esporte do mundo, a vaqueira ama, disparou! All the other kids with the punta, get you better run, better run, now run, my girl All the other kids with the punta, get you better run, better run, now stay my honey This is the rhythm of the night, of the night, oh yeah The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, my life, oh yeah The rhythm of my life, this is the rhythm of my life, my life, oh yeah Vou azarar beijar na boca pra valer, depois levar a mulherada lá pro meu apê As patrocinhas, princesinhas, vou pegar geral, gastando adiança, uau, eu sou teu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder, foi todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética me acaba, a mulher as, as embriaga, mulher baladeira, só cachaça E a mulher é de bum, bum, minha asa Chama! This is the rhythm of the night, of the night, oh yeah The rhythm of my life, this is the rhythm of my life, my life, oh yeah The rhythm of my life, this is the rhythm of my life Vou azarar beijar na boca pra valer, depois levar a mulherada lá pro meu apê As patrocinhas, princesinhas, vou pegar geral, e as bonitinhas ao mal, eu sou teu lobo mau Vou azarar beijar na boca pra valer, depois levar a mulherada lá pro meu apê As princesinhas, patrocinhas, vou pegar geral, e as danadinhas ao mal, eu sou teu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder, foi todo tipo de mulher vai ter no meu apê Não adianta correr e nem se esconder, foi todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética me acaba, a mulher as, as, embriaga Mulher baladeira, só cachaça, e a mulher é de bum, bum, me dá asas Mulher energética me acaba, a mulher as, as, embriaga Mulher baladeira, só cachaça, e a mulher é de bum, bum, me dá asas Joga o braço e me vê Dona Pelle Dream, dream supreme, dare as the wish come true Aniva laces, dream, dream on, your dream will come alive Come on dream on , come on dream on, boy O dream will come alive Chega aqui pra perto, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Chega aqui pra perto, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Aqui não tem escolha, pode ser embora e não doida E se for mulata, pegue na minha mão E se for muito alta ou também ser bem baixinha Vem dançar porra, estamos uma rastão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o bumbum, vai chamando a atenção Essa brincadeira, bunda vai no chão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o bumbum, vai chamando a atenção Essa brincadeira, bunda vai no chão Mas olha só que mulherão Dreams to survive Dreams make the way to come true I'll give your dreams a lie Dream, dream on Your dream will come alive Come on, dream on Come on, dream on Come on, dream on Chega aqui pra perto, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Chega aqui pra perto, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Aqui não tem escolha, pode ser marina ou dura Isso como lata, pega na minha mão Isso como muito alto, dá pra ser bem baixinha Vem dançar porró, somos um arrastão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o bumbum, vai chamando a atenção Essa brincadeira, bunda vai no chão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Vai mexendo o bumbum, vai chamando a atenção Essa brincadeira, bunda vai no chão Mas olha só que mulherão Dreams to survive Dreams make a wish come true Oh, give your dreams a lie Dreams, dream on Your dream will come alive Come on, dream on Come on, dream on Come on, dream on Boy Your dream will come alive Come on, dream on Come on, dream on Come on, dream on Boy You dream will come alive Vai meu tecladeiro Joga pra cima e vem assim ó Coladinho, coladinho Vem dançar bem gostosinho O forró tá animado, as gata tô perdendo ali Coladinho, coladinho Vem dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parado quando toca o sol Ela não para, ela não para, ela não para de dançar Eita que forró gostoso, faz a galera pirar Ela não para, ela não para, não para de dançar Eita que forró gostoso, faz a galera pirar Coladinho, ó Vem dançar bem gostosinho O forró tá animado, as gata tô perdendo ali Coladinho, coladinho Vem dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parado quando toca o sol Ela não para, ela não para, ela não para de dançar Eita que forró gostoso, faz a galera pirar Ela não para, ela não para, ela não para de dançar Eita que forró gostoso, faz a galera pirar Coladinho, coladinho Vem dançar bem gostosinho O forró tá animado, as gata tô perdendo ali Coladinho, coladinho Vem dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parado quando toca o sol Vai meu guitarrista Chama, chama Joga pra cima e vem com Donatelli Pra aquele jeito, viu Forró desse jeito é bom demais Eu gosto É toda minha Ferrari Seu Camaro é bichinha As mulheres que eram suas Agora estão na minha Tô nas praças do Nordeste E você no frio do sul E além da lã Eu tenho uma Pajero Ful Uma Maroc Um Jet Ski Uma Harley Uma Lancha Muita grana pra curtir Uma casa em Nova York Além da cobertura Uma fazenda em Goiás Quero ver quem me segura Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce Eu já tô açucarado Tô do jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Tô bem arrumado Se você se acha doce Eu já tô açucarado Tô do jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Eita porrazinho gostoso Você vai animar Essa aqui é a Dona Feli Pra galera balançar Viu? Perto da minha Ferrari Seu Camaro é pichinha As mulheres que eram suas Agora estão na minha Tô nas praias do Nordeste Você no frio do sul E além da lã Eu tenho uma Pajero Ful Uma Maroc Um jet ski Uma Harley Uma lancha Muita grana pra curtir Uma casa em Nova York Além da cobertura Uma fazenda em Goiás Quero ver quem me segura Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce Eu já tô açucarado Tô do jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce Pois eu tô açucarado Tô do jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Você pode mais Você pode mais Forrozinho desse Eu danço a noite toda Brasil Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal Vai no churrasco No vapeiro É só a expectação As minas Filhas Meu cavalo Aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro Vaqueirão Alô meu patrão Filma A fonteira De vitações O moralo Dos cantinhos Hoje lá Vem o meu carro Vem o meu parê Vem o meu chá Vem o meu filho Vai dançando até o chão Já coloquei a selva Meu cavalo Aladão Preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão Já comprei a bebida E convidei que a mulherada Tem churrasco No vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal Meu churrasco No vapeiro É só a expectação As minas Filhas Meu cavalo Aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro Vaqueirão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal No churrasco No vapeiro É só a expectação Daqui as minas Filhas Meu cavalo Aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro Vaqueirão Aí o meu padrão Vem o mar Preparar o paredal Que vai dançando Chegada Estourou papai Já coloquei a selva Meu cavalo Aladão Preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão Só foi a bebida Tomei a mulherada Do churrasco Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal No churrasco No vapeiro É só a expectação As minas Filhas Meu cavalo Aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro Vaqueirão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal No churrasco No vapeiro É só a expectação Aqui as minas Filhas Meu cavalo Aladão 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 Preparei os paredões Preparei o churrasco Hoje tem vaquejada Eu tô chegando No cavalo Aqui as minas Filhas Meu cavalo Aladão Hoje tem vaquejada Lá no churrasco No vapeiro Essa pegada Vai ter certo Vai tocar no seu Paredão Essa é a major que vai tocar Nos seus paredões É uma ferreira Eu morava no churrasco Estourou papai Eu morava na cidade Não tem lá do interior Lá conheci uma morena Que o vapeiro apaixonou Ela é maravilhosa Descabe o cacheador Gosta de vaquejada E também de corregado Usa o chapéu do Tino E seu estilo É diferente Gosto de tampa De capazinho quente Usa o chapéu do Tino E seu estilo É diferente Gosto de tampa De capazinho quente O nome dela é Rosilene Nossa bonita caprichada É de família humilde Que continua vaquejada O nome dela é Rosilene Nossa bonita caprichada É de família humilde Que continua vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorriso da morena Que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena for embora Vaqueiro morre de amor Meu pé Se você for embora O vaqueiro aqui já era O vaqueiro tá doidinho Por amor, você Eu morava na cidade Mudei lá pro interior Já conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Dos cabelos cacheados Gosta de vaquejada E também de corregada Os dois só pegam o Tino E seu estilo é diferente Gosto de tampa Preciso de capézinho quente Os dois só pegam o Tino E seu estilo é diferente Gosto de tampa Preciso de capézinho quente O nome dela é Rosilene Nossa bonita caprichada É de família humilde Que curte uma vaquejada O nome dela é Rosilene Nossa bonita caprichada É de família humilde Que curte uma vaquejada O que é que seus tons E tem uma vaquina O que é que seus 팀 Há dois só pegam o Tino Ó v nuit E o vaqueiro apaixonou 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 E o vaqueiro